Olá a todos, bem vindos aqui a mais um vídeo. Desta vez trago aqui toda a regressa aos vídeos para fazer um review. Já há muito tempo não fazia um review de alguma coisa. Agora tenho feito outros vídeos. Desta vez trago aqui uma estátua do Deadpool. Crazy Toys. Aqui está a caixa. E esta é a versão cinzenta, não é a versão vermelha. Mas vou já mostrar, vou abrir. Vou abrir a caixa. A caixa até tem aqui um desenho por diante. Deixarei a caixa de lado. E aqui está. Esta é a caixa. Aqui está a estátua. A escala é um sexto. Estão a ver que falta aqui um braço. Mas isto é normal nas estátuas virem. Assim para acabar de montar. Traz aqui duas espadas. Colocar aqui nas mãos. Colocar aqui. Escala um sexto. Vamos ver aqui os pormenores da estátua. Vamos começar aqui com a parte de baixo. Também existe a versão vermelha. Mas achei esta melhor. Gosto. Não sou muito adepto do vermelho sinceramente. E este aqui. Como se existe esta versão. Até achei melhor. A espada. Uma delas. Duas espadas que saem. Tem aqui. Pistolas. Mas como isto é a estátua não saem. Se fosse uma figura de ação. Saia. Tem aqui os pormenores da bota. Um sexto. Escala um sexto. Eu não medi. Mas isto é capaz de ter uns 30 cm de altura. Mais ou menos. Deve ser mais ou menos isso. Traz também. Aqui. Se quiser. Aqui. A base. Mas eu até não gosto de bases. Gosto mais da figura. As figuras assim. Sem bases. Diga aí nos comentários o que acharam desta figura. Isto é uma figura. Uma estátua. Prontos. Isto é. É das versões mais baratas. Mas está muito bem conseguida mesmo assim. E isto é muito mais pesado do que uma figura de ação. O material é outro. Não sei se o material será. Um plástico rígido. Não sei se tem ou não um nome específico. Mas aí está. Mas aí está. Uma figura espetacular. Escala um sexto. A espada que esteja para a frente. Também se pode pôr para trás. A outra árvore de estima. Por exemplo. Aí está. Obrigado por assistirem. E leem nos comentários o que acharam. E eu vou tentar trazer mais. Vou tentar fazer mais reviews. Agora daqui para a frente. Embora o tempo seja pouco. Vou tentar fazer mais. E obrigado por assistirem. E até à próxima. Inscrevam-se no canal. Se ainda não inscreveram. Porque assim estão sempre a par de novos vídeos. Tchau e até à próxima.